Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Você que é nosso ouvinte tem um valor especial para assinar a Gazeta, hein? São só R$0,99 nos dois primeiros meses. Deixa eu repetir, só R$0,99 nos dois primeiros meses. Lembrando que com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Você pode aproveitar e clicar no link na descrição do episódio de hoje para poder assinar a Gazeta do Povo por só R$0,99 nos dois primeiros meses. Para a maioria quase absoluta dos brasileiros, a única chance de receber um super salário alguma vez na vida é acertar na mega cena da virada. Mas no serviço público, alguns funcionários são privilegiados com contra-cheques mensais. Pela Constituição, nenhum funcionário público pode receber mais do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Apesar de, teoricamente, haver um valor máximo previsto na Constituição, existem remunerações bem acima do limite estabelecido por lei. Nenhum servidor público deve ganhar vencimentos superiores ao chamado teto constitucional, que é o equivalente ao que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, R$39.300. Mas, como muitas coisas aqui no Brasil, há exceções, certos jeitinhos até, para que esse valor seja superado em alguns casos. São processos judiciais que isentam servidores públicos e pensionistas desse teto. Quem vai explicar como isso acontece, também os valores que são pagos, é o meu convidado nesse episódio do podcast 15 Minutos, que é o Lúcio Vaz, blogueiro aqui da Gazeta do Povo. Nós vamos falar hoje de super salários do Serviço Público Federal. O governo enfrenta, atualmente, cerca de 600 processos judiciais que isentam servidores públicos federais e também seus dependentes da aplicação do abate-teto, o que acontece quando o salário fica acima do teto constitucional. O Lúcio, vamos começar explicando exatamente o que é esse teto constitucional e como ele acaba sendo, vamos colocar assim, burlado, né, nesses casos que você levanta na reportagem aqui da Gazeta, hein, Lúcio? Bom, esse teto, ele é determinado pela Constituição, né. Hoje, o teto, ele é de R$39.300,00, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nenhum salário do servidor público, em princípio, poderia passar desse valor. Só que, então, assim, quando passa alguns casos lá, tem alguns acumulados e tal, eles fazem o abate-teto. Então, a partir do teto é cortado. Só que a legislação deixa brechas, né, no caso, por exemplo, de servidores de universidades, principalmente, que são professores ou médicos que podem acumular cargos, e aí eles recebem acima do teto. Mesmo assim, alguns recebem dois salários e cada um deles está acima do teto e acabam não fazendo o abate-teto, né, por decisão judicial. São, hoje, 594 processos judiciais em algumas dezenas de ministérios que determinam esse pagamento, né, acima do teto. E, evidentemente, que esse é o número de processos judiciais e muitos deles, eles são coletivos. Então, a gente pode imaginar que o número de pessoas beneficiadas é bem maior. Quer dizer, os servidores e pensionistas acabam entrando na justiça para poder garantir que eles recebam acima do teto e acabam conseguindo decisões judiciais favoráveis. É essa que é a questão, né, Lúcio? Isso. Essas são decisões favoráveis da justiça, né, porque o mecanismo do Ministério da Economia, lá, de pagamento, né, parte de pagamento, ele estabelece automaticamente o corte quando há um pagamento acima do teto. Só que esses servidores recorrem, entram na justiça, e a partir daí conseguem ganho de causa. E esse dinheiro que é abatido, né, ele é automaticamente devolvido para o servidor. O que alguns ganham acumulando dois salários, os dois acima do teto, chegam a receber 80, até 90 mil reais, mais de 90 mil reais por mês. Olha só. O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O Funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. E quais são os órgãos que têm aí a maior quantidade destas ações judiciais, hein, Lúcio? Olha, esses, os órgãos que têm o maior número de casos, né, na verdade são as universidades federais. As universidades federais, somando todas elas, dá um número de 537 ações que mantém esses servidores ganhando acima do teto. Se você pegar individualmente, o órgão que tem o maior número de casos é o Ministério da Economia, justamente o Ministério lá do ministro Paulo Guedes, né, que há poucos dias aí chamou os servidores de parasitas por estarem sugando demais o hospedeiro, que no caso é a União, e vai acabar matando o hospedeiro, segundo ele, né. Por nota, o Ministério da Economia afirma que Paulo Guedes lamentou ter tido a fala retirada do contexto e que o ministro reconhece a elevada qualidade do quadro de servidores e que ele se referiu a situações específicas de estados e municípios que têm o orçamento comprometido com a folha de pagamento com despesas que ferem a lei de responsabilidade fiscal. Então, no Ministério da Economia, por exemplo, há 78 ações que beneficiam servidores ativos e aposentados do ministério. E mais 44 ações que beneficiam pensionistas, que dá um total aí de 122 processos. Entre as universidades, né, o caso mais gritante é o da Universidade Federal de Ceará, que são 71 casos, sendo 57 relativos a servidores e 14 a pensionistas. E entre 40 universidades que nós listamos, né, numa pesquisa que eu fiz no Ministério da Economia, entre 40 universidades há super salários para 480 servidores e 57 pensionistas que são dependentes de servidores que já morreram. Vamos contar alguns casos desses aí, Lúcio, que você registra até na reportagem. Por exemplo, uma pensionista que levou só, estou colocando aqui várias aspas nesse só, né, R$ 94 mil em janeiro. Pois é, a pensionista é Maria Vital da Rocha, ela é da Universidade do Ceará, justamente. Eu citei agora. Ela recebeu em janeiro, agora veio na folha de pagamento, R$ 94,5 mil. Ela recebe uma pensão deixada pelo ex-servidor, a Gerson Tabosa, que ele tinha dois vínculos acumuláveis com a universidade. O professor lá, o pró-reitor de gestão de pessoas da universidade, o senhor Marcos Vinícius Machado, informou que esse acúmulo é permitido pela Constituição. Ainda assim, eles aplicaram, né, houve aplicação do abate-teto, porque cada pagamento estava acima do teto. Mas, segundo ele, houve uma decisão judicial favorável à pensionista, e esse valor descontado, né, que havia sido descontado, foi devolvido a ela. Então, ela tem essa renda, ela recebe mensalmente, segundo ele falou, cerca de R$ 85 mil. Agora, nesse mês, veio um pouco acima, ele não chegou a explicar por que que veio. Talvez seja alguma diferença, alguma coisa de meses anteriores. Quer dizer, o normal é só, mais uma vez, com muitas aspas, R$ 85 mil. É só, é apenas R$ 85 mil. Pois é. A viúva do ex-presidente João Goulart poderá receber pensão integral, mesmo que o valor ultrapasse o teto do funcionalismo público. Maria Tereza Goulart recebe pensão especial porque é viúva de ex-presidente que recebeu anistia política. O benefício havia sido reduzido pelo Ministério do Planejamento porque passava do limite. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça que entendeu como ilegal o corte por se tratar de recebimento de natureza indenizatória. Também o caso da primeira-dama Maria Tereza, viúva do ex-presidente da República, o João Goulart. Como é que é o caso dela, Lúcio? Olha, a Maria Tereza Goulart, ela, evidente, era a esposa, era a primeira-dama, esposa do presidente João Goulart. Ele faleceu em 76. Então, desde 76, ela recebe a pensão de viúva de ex-presidente, que é justamente o teto constitucional, é 39 mil e 300 reais. Então, ela recebe isso há muito tempo. Imagina o valor que está acumulando tudo isso. Só que o ex-presidente, ele também foi anistiado em 2008, né? Então, ele passou, ela passou, porque ele já havia falecido, ela passou a receber uma pensão deixada por ele, de anistiado político, no valor de 10 mil e 400 reais. Aí, o total disso aí vai para 49 mil reais, né? Nós perguntamos ao ministério por que não houve o abate-teto. Eles responderam o seguinte, olha, não houve, porque há uma decisão judicial do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que determina que essas indenizações da anistia, elas são indenizações, como diz a Constituição. E sobre indenizações, não há incidência do abate-teto e também não há pagamento de imposto de renda. Quer dizer, além de não ter o abate-teto, recebe ainda esse dinheiro limpo, né? Vamos dizer, não tem imposto de renda. Chamou também a atenção o caso da viúva que recebe pensões de dois ex-maridos. É, esse caso aconteceu na Polícia Federal. A senhora Meire Brandão, ela recebeu em janeiro agora, duas pensões deixadas por dois ex-delegados da Polícia Federal, no valor total de 58 mil e 500 reais. Ela teve descontos, né? Não se sabe exatamente o que, eles não informam, mas o desconto, ela sobrou para ela apenas somente 35 mil reais. Mas ela recebe normalmente mais que isso. Uma das pensões começou a ser paga em 1981 e a outra em 2008. Evidentemente que ela casou com um delegado da Polícia Federal, ficou viúva, né? E depois casou com outro. Aí o outro morreu também, né? Imaginamos isso. Nós procuramos a Polícia Federal, solicitamos um esclarecimento do que aconteceu, mas eles responderam que não divulgam informações pessoais dos seus servidores e pensionistas. Mas os dados estão publicados, né? Na página do Ministério da Economia, a gente buscou lá esses dados. A início do ano agora, divulgaram informações sobre pensionistas, que não era disponível até então, atendendo a uma determinação do TCU. Eles prestaram essas informações e a gente buscou lá os valores exatos, né? Inclusive tem o nome dos chamados instituidores de pensão, as pessoas que deixaram a pensão. E os casos de dupla aposentadoria, hein, Lúcio? É, tem alguns casos, né? Como eu disse, casos que são onde é possível acumular dois cargos públicos, né? Por uma só pessoa. Então eles recebem, depois acabam recebendo duas aposentadorias. O exemplo que a gente deu aqui, mais crítico, né? É do senhor Cresos de Gouveia. Ele recebe como aposentado da Universidade Federal de Fluminense. ele aposentou-se como odontólogo, com jornada de trabalho de 30 horas semanais e também como professor do ensino superior com dedicação exclusiva. Também não entendo por que, como é que é dedicação exclusiva se ele tem dois empregos. Mas, enfim, ele ainda recebe uma gratificação como pró-reitor, o cargo que ele exerceu. No total foram 64.800 reais. É o caso, assim, que mais chama a atenção. Ele sofreu abate-teto automaticamente, 25.500 reais, mas a quantia foi devolvida por decisão judicial. Ele recebeu o líquido 44.600 reais. Aí é. Bom, o resumo da ópera é isso aí, né, Lúcio? Quer dizer, tem o teto, mas tem vários casos aí, pelo menos esse que a gente citou e tantos outros nessas ações, que fazem com que esse teto não seja exatamente o teto para o valor recebido para servidores e pensionistas, né? Uma matéria anterior, né? A gente publicou casos de várias universidades, que elas tinham, assim, 40 maiores salários, 28 eram das universidades, entre salários e aposentadorias, né? Então, eles realmente têm uma remuneração bastante alta por conta desse acúmulo de funções que é permitido e depois é repassado para os pensionistas também, né, quando há o falecimento do servidor. Pois é. Bom, todos os detalhes na reportagem do Lúcio Vaz na Gazeta do Povo. Mais uma vez, obrigado, Lúcio. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Encerrando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Lúcio Vaz, você ouviu trechos de reportagens antigas que foram exibidas pela TV Bandeirantes e também pela TV Brasil, reportagens que estão disponíveis no YouTube. A equipe aqui do 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro, da Jennifer Ribeiro e do Durval Ramos. A montagem do programa é do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.